E equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul foram enviadas para a região do Porto da Manga, em Corumbá, para combater quatro focos de incêndio que começaram na noite de quarta-feira. Um drone e barcos foram usados para mapear a área. A preocupação é porque há vários focos espalhados pela Estrada Parque no sentido da Inhacolândia. Preocupação de que esse fogo se alastre ainda mais.